E aí pessoal que assiste o canal, tudo bem com vocês? Alguns dizem que muitos fenômenos UFOs acontecem apenas no norte do país e em Minas Gerais. Pois hoje, iremos tratar sobre dois episódios em um e vamos ao Rio Grande do Sul. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Wagner e você está no canal Casos Ufológicos. Era 9 de dezembro e o ano era 1954. Naquele ano, na cidade de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, o agricultor Umiro da Costa e Rosa, um simples morador do distrito de Linha Bela Vista, estava trabalhando na lavoura. Acostumado com a dureza, do ar do trabalho sob o sol quente, dava duro na colheita de feijão e milho, quando ouviu um ruído estranho. O barulho acabou assustando os animais que fugiram rapidamente do local. Cabra macho, como ele só, com a enxada nas mãos, levantou-se um pouco para ver o que ocorria e se deparou com a presença de um homem robusto de aspecto humano, com cabelos loiros compridos que trajavam um macacão amarronzado. Ao observar melhor, notou que o sujeito estava próximo a um objeto enorme de coloração clara, de uns 15 metros de diâmetro e em formato de chapéu. Olhou novamente e levou um baita susto. O artefato plainava um metro do solo. A impressionante visão fez com que o simples lavrador observasse ainda mais e avistou dentro um tripulante e um outro mais distante que olhava com atenção para uma cerca. E bateu o desespero em Olmiro, que tentava gritar, mas misteriosamente seu corpo fraquejava. Com os braços moles, suas mãos não conseguiam segurar a enxada. E Olmiro desfalecia. Curiosamente, o homem desconhecido, com um grande sorriso, aproximou-se do lavrador até recolher a enxada e entregá-lo. O tripulante seguiu apanhando um pé de feijão e um outro de milho, mas foi interrompido pelo retorno dos animais que haviam fugido devido à aparição do objeto. E aquele ser observava com grande interesse para as ovelhas. E o lavrador, com um gesto de gratidão, gesticulava oferecendo o animal ao tripulante. Com um movimento de cabeça, o tripulante negou a oferta, à medida que Olmiro perdia a consciência, se lembrando apenas do barulho de uma máquina de costura e de ter visto o objeto a 10 metros de altura disparar nos céus e sumir em questão de segundos. E dois dias se passaram, e lá estava Pedro Moraes. O lavrador, residente a um quilômetro do sítio de Olmiro da Costa, se dirigia ao armazém para comprar mantimentos. Pelo caminho, percebeu que suas galinhas estavam assustadas, e como todo agricultor cuidadoso, foi verificar o motivo. Já chegando bem próximo ao galinheiro, levou um baita susto. Ali estava um objeto em formato de pires, que plainava sob o local. E Pedro observava o que ele descreveu como um trem, com um enorme tacho de cobre polido, com uma parte mais alta e uma espécie de capota de jipe. Ao olhar para a terra firme, assistia dois homens caminhando sob sua plantação de fumo, trajando roupas que os cobria dos pés à cabeça. Curiosamente, Pedro se aproximou até um dos seres o notar e sinalizar para que parasse imediatamente. Mas o lavrador continuou em frente, e rapidamente os homens coletaram um pé de fumo, embarcaram no objeto, que decolou, deixando para trás um forte ruído, que ele descreveu como uma máquina de costura, até desaparecer em grande velocidade. Estes casos podem estar relacionados, e chamam atenção por dois motivos, além de possuir algumas curiosidades. Em primeiro lugar, os dois protagonistas eram lavradores, pessoas simples, quase ignorantes, descontaminadas das influências e tecnologias. Em segundo, porque ocorreram em um curto espaço de tempo de no máximo 48 horas, o que sugere que possa ter sido o mesmo avistamento, considerando a tipologia dos objetos, a descrição dos trajes e o comportamento dos tripulantes. Outro ponto fundamental foi a mesma descrição sobre o ruído emitido pelo OVNI, como sendo um som semelhante a uma máquina de costura. E por fim, o que intriga é que as plantações de milho, feijão e fumo, parecem ser um dos principais alvos de fenômenos ufológicos. Talvez, quem sabe, para a realização de experiências, ou pesquisa por parte destes visitantes. Mas, qual é a sua opinião sobre este caso? Like se gostou, compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa amizade, e claro, deixe a sua opinião nos comentários. Este é o canal Casos Ufológicos.